Rafa Kalimann surpreendeu seus seguidores a postar uma foto bem antiga com seu namorado, o ator José Loreto. Provando que nada é por acaso, a apresentadora e ex-BBB revelou na legenda que o clique é de 2007, quando os dois eram só amigos, em um dos bares mais famosos de São Paulo. Rafa e Loreto assumiram o romance publicamente no começo de agosto, após os rumores do affair. Os dois apareceram juntos em clima de romance pela primeira vez no tapete vermelho na celebração de 80 anos de Caetano Veloso. E aí, você gosta desse casal? Deixa nos comentários.